Joga pra mim a arte com o percentual de votos que a gente vai começar a analisar essa pesquisa, porque se você assistiu o CNN 360, você olhou pra pesquisa e falou, já sabia, já sabia que a terceira via vai dar uma respirada e que isso é uma péssima notícia pra Luiz Inácio Lula da Silva, por quê? Deixou de liderar? Não. Tá tendo a liderança ameaçada? Não. 13 pontos percentuais é muita coisa. E quando você vai olhar nos estados, por exemplo, em Minas Gerais, Lula tá mantendo uma frente, segundo o Datafolha, de 17 pontos percentuais. Então, assim, a liderança não tá ameaçada. Agora, o sonho do primeiro turno tá tipo voando, tá quase dando um tchauzinho. Marqueteiros, eu vou trazer esse bastidor em instantes, já dão como certo que vai ter segundo turno. Por quê? Vamos analisar aí, ó, você vê. 45, 32. O que é importante você saber de Bolsonaro? Onde ele estava, ele ficou. O último Datafolha pra cá, ele não mandou nem pra cima nem pra baixo. Lula oscila dois pontos percentuais pra baixo, mas é uma oscilação, não dá pra tratar como queda. Por quê, Daniela? Porque tá na margem de erro. Mas Bolsonaro, nada. Nem pra cima nem pra baixo. Ficou onde estava. O que isso mostra pra gente? Já aprendemos. Estabilidade. Significa que o cara não ganhou nem perdeu. O que pra ele, que precisa correr atrás de uma diferença de 13 pontos percentuais, é uma notícia ruim. Isso o PT celebra. Já tô eu aqui entregando o bastidor, mas é assim que a gente faz mesmo. Aí você vai olhar pra fatia de baixo, que era onde a gente vinha te dizendo. Queridos, vamos ver esse suspiro da terceira via vai deixar o sonho do primeiro turno estrangulado. Dito e feito, Ciro registra nove no Datafolha, mostrando que a exposição no Jornal Nacional e no debate ajudou o PDTista. E Simone Tebet está soltando o Rojão hoje. Porque 5% você fala, o que é isso? Por que o Rojão? É um crescimento forte de onde ela veio, né? Ela que chegou ali com um, com dois, agora chega a cinco. E segundo marqueteiros do Centrão, a Simone Tebet não vai parar de crescer aí. Ela ainda tem espaço pra ganhar uns pontos. Pra piorar a vida, dois, presidente Lula, a Soraya Tronic também passou a pontuar um ponto. Por que que eu tô falando isso? Porque se você somar, nove com cinco, quatorze, com mais um, são quinze. São quinze pontos percentuais. Perdão, querido, fala comigo de novo. Ah, não, não, sim, sim, sim. O que eu tô somando aqui, ó, porque o que que é uma coisa, né? Que a gente já tinha ensinado pra vocês, né? Trinta e dois com nove com cinco, com um com o da Soraya, isso dá quarenta e sete. Passou o número dos votos de Luiz Inácio Lula da Silva. Então você não tem margem pra primeiro turno a preço de hoje. Essa fotografia tá parada no tempo. O PT vai olhar esse cenário e falar, não, pra mim tá tudo ótimo, então vou esperar sentado? Claro que não, vai pra luta. Mas a preço de hoje não tem segundo turno. E por quê? Porque esse estoque daqui, do Ciro Gomes, da Simone Tebet e da Soraya Tronic, ele chegou a quinze pontos percentuais. São votos que Lula vai precisar ou precisaria tirar um pedaço e levar pra ele. Isso, isso é que tirou aí o conforto de Luiz Inácio Lula da Silva e deixou o sonho do segundo, do primeiro turno, uma vitória no primeiro turno muito distante. Vamos dar uma olhada o que acontece então com esses eleitores que estão empurrando a disputa pro segundo turno a preço de hoje, tá? Vamos dar uma olhada nos eleitores do Ciro e da Simone. Olha aí, gente. Quando você tem a pesquisa de intenção de voto no segundo turno, o placar é esse, 53-38. Lula com 53, Bolsonaro com 38. O que que isso te indica? Que o presidente pontuando 32 está ficando muito perto do teto dele. A preço de hoje, tá? Se acontece qualquer coisa e muda o cenário, a gente vai registrando a mudança do cenário. Vamos olhar aqui agora o que acontece com essa massa de eleitores que está definindo levar a eleição pro segundo turno. Apostando numa terceira via que, e aí é importante registrar, não ameaça a posição de Bolsonaro e não ameaça a posição de Lula. Então, é um voto que está empurrando a definição para o segundo turno. Nada hoje nas pesquisas indica nem que Ciro nem que Tebet ameacem as posições de Lula e Bolsonaro. Está claro para vocês também quando vocês olham a distância entre eles. Mas está aqui, entre os eleitores do Ciro, quase metade, 50% vota no Lula. Um terço no segundo turno opta por Bolsonaro. No caso da Simone, é um terço, um terço. E tem um pessoal que vai para lugar nenhum. 32 vai para o Lula, 28 para o Bolsonaro. Isso é a mesma coisa, margem de erro. Então, é um terço, um terço. E tem um pedaço que fala, se eu for mesmo obrigada a escolher entre um e outro, eu prefiro não escolher ninguém. Mas qual é agora, então, o que a gente vem pontuando para vocês e que você precisa ter em mente na hora de analisar a pesquisa? Quando eu falo, o PT não vai ficar vendo esse cenário de braço cruzado. O PT vai em cima do quê? Porque desse 48% dos eleitores do Ciro, metade, desse um terço dos eleitores da Simone, metade, na reta final, apostando tudo na fala do voto útil. Dizendo, você tem certeza que você vai arriscar? Você quer ver o que vai acontecer? Olha o clima de instabilidade institucional. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro vai dar um grande presente ao PT se radicalizar no discurso do 7 de setembro contra as instituições, contra a Constituição, contra o Supremo, contra a Justiça Eleitoral, contra a urna e o resultado da urna. Porque isso é o que vai dar combustível, o discurso para Lula tratar o segundo turno como uma ameaça, não a ele, mas à democracia. Eu vou trazer aqui a informação para vocês em instantes.